Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo, comentando sobre a carta encíclica do Papa Francisco sobre o ano da fé e sobre a própria fé que é intitulada, inclusive, Lumen Fidei, ou seja, a luz da fé. E falávamos ao longo desses programas sobre o sentido, a introdução que dá o Papa Francisco sobre a analogia, a comparação que faz da fé com a luz, o que é esta luz para o Novo Testamento, nas citações que ele faz na carta de São João e São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, depois fazendo uma passagem para a contextualização histórica no paganismo, essa luz que era comparada com o culto ao Sol Invictus, mas que esta luz não respondia, não iluminava toda a existência do homem. Daí, os cristãos, então, vendo na pessoa de Cristo esta nova luz que ilumina a existência do homem, passam, então, a poder considerar a Cristo como o verdadeiro Sol, o Sol que ilumina a escuridão e aquilo que nós vivemos. Vamos percebendo que, a partir do momento em que esta fé é comparada com a luz que é Cristo, mas ela sofre algumas objeções, ou seja, algumas críticas relacionadas ao modo como hoje se vive esta fé. E a partir daí, então, nós vimos as objeções que se fazem em torno da fé, a fé que servia somente naquela época, mas que na época antiga, mas que hoje essa fé foi como uma espécie de salto no escuro, salto no vazio. Essa fé não responde às questões humanas e até mesmo a fé como uma restrição da liberdade do homem em poder sempre procurar e questionar para que se possa, então, chegar à verdade de todas as coisas. E a partir daí, então, nós vimos quantas objeções que se fazem no que diz respeito à fé. Mas o Papa Francisco nos convida a poder redescobrir a luz desta fé e, dessa forma, então, ele começa a fazer um percurso sobre o que essa fé nos transmite a partir do exemplo que nós temos no Antigo Testamento. E daí, então, começa o primeiro capítulo da encíclica, que nós comentávamos no programa passado, onde o Papa começa falando da figura de Abraão, porém nos dando uma definição de fé, dizendo, a fé desvenda-nos o caminho e acompanhe os nossos passos na história. Por isso, se nós quisermos compreender o que é a fé, temos que explanar o seu percurso, o caminho dos homens que acreditaram com os primeiros testemunhos já no Antigo Testamento. E daí, então, falávamos da figura de Abraão. O que Abraão pode nos ensinar no que diz respeito ao que nós estamos falando sobre a fé? Abraão, este personagem do Antigo Testamento, onde, diz o Papa, Deus lhe dirige uma palavra. E Abraão ouve, mas não vê Deus, apenas ouve esta palavra. Interessante que nós falávamos que estamos tendo aqui já os primeiros conceitos de fé a partir do Antigo Testamento. Se nós perguntarmos o que é a fé hoje, então, nós procuramos como fundamentos desta fé já no Antigo Testamento, como nos dá aqui a figura de Abraão, o Papa Francisco. E daí, então, Abraão, ele diz, nosso pai na fé, onde Deus dirige a palavra, revela-se como um Deus que fala e o chama pelo nome. Portanto, aqui a fé está intimamente ligada à escuta. Nessa escuta que Abraão faz, então, nós percebemos aqui dois conceitos de fé a partir da vida de Abraão. Um primeiro conceito é aquele de chamado, ou seja, Deus chama Abraão para que possa percorrer um caminho e uma estrada. E um segundo momento que nós podemos ver também de conceito de fé a partir da imagem de Abraão é aquela de promessa. Deus promete a Abraão uma descendência. Deus promete a Abraão uma continuação e uma geração futura. É interessante que o Papa, então, ele aproveita esses dois aspectos da vida de Abraão para poder dizer para nós o seguinte, né? Que a perspectiva que a fé vai proporcionar a Abraão estará intimamente ligada a este passo em frente que ele deve realizar. Ou seja, a fé vê na medida em que caminha, em que entra no espaço aberto pela palavra de Deus. Daí, então, este espaço aberto da palavra de Deus é aquela pelo qual, então, a fé, a exemplo de Abraão também pode falar no coração e na vida de cada um de nós. Depois, dessa forma, sendo uma promessa, nós vimos que a fé de Abraão é um ato de memória. Ele recorda, ele recorda a promessa, ele recorda o amor que Deus revelou para ele, ele recorda o chamado que Deus fez a ele. E nesta recordação, nesta memória, não é somente uma fixação no passado, ou seja, não fica somente uma memória no passado, mas ela continua, ela é uma memória que ilumina o futuro e daí, então, vem uma outra virtude ligada profundamente à fé, que é a esperança. Assim se vê como a fé, enquanto memória do futuro, enquanto memória da promessa que Deus faz, está intimamente ligada à esperança. Daí, o Papa continua dizendo, a fé compreende esta palavra e acolhe e, por isso, é indicada como um sustento. Daí, se vê o Papa Francisco faz um percurso da etimologia da palavra fé a partir do hebraico. A fé significa sustentamento, ou seja, indica um sustentar. E se nós consideramos que a palavra de Deus é a rocha firme pela qual nós podemos confiar e, portanto, colocar toda a nossa existência, a fé se tornará um sustento para a nossa existência, para a nossa própria vida, um conceito que nos dá o exemplo de Abraão. Estamos vendo aqui, primeiramente, os modelos de fé que nós podemos encontrar no Antigo Testamento e, desta forma, Abraão nos dá indicações belíssimas do que diz respeito ao modo pelo qual nós podemos entender sempre mais a nossa fé. A partir daí, nós vamos vendo que um outro aspecto da figura de Abraão é justamente aquela pela qual a palavra de Deus na vida de Abraão não é alheia à sua vida, ou seja, não é algo estranho à sua própria vida. A palavra de Deus está intimamente ligada à vida de Abraão. E diz o Papa, a palavra de Deus, embora traga consigo novidade e surpresa, não é de forma alguma alheia à experiência do patriarca. Ou seja, na voz que se lhe dirige, Abraão reconhece um apelo profundo, desde sempre escrito no mais íntimo do seu ser. Deus associa a sua promessa com aquele ponto onde, desde sempre, a existência do homem se mostra promissora, ou seja, a paternidade, a geração de uma nova vida. Daí o Papa está nos indicando aqui, no que diz respeito ao modo pelo qual Abraão pode nos ensinar o que podemos entender sobre fé, é que a fé está intimamente ligada à nossa vida e, sobretudo, ela nos ajuda e nos ilumina naquilo que é intrínseco na nossa vida. No caso de Abraão, por exemplo, foi no que diz respeito à sua paternidade. Deus promete a Abraão, dizendo, Sara, tua mulher, dar-te-á um filho a quem hás de chamar Isaac. O mesmo Deus que pede a Abraão para se confiar totalmente a ele, revela-se como uma fonte de onde provém toda a vida. Ou seja, é o modo pelo qual, então, nós percebemos que se Deus promete a Abraão uma descendência a partir daquilo que é mais intrínseco da vida de Abraão, que é a sua paternidade, a mesma coisa Deus faz conosco. Deus nos mostra o modo como nós respondemos a ele, Deus se revela a nós em nossa história a partir daquela particularidade peculiar, aquela particularidade própria da nossa vida. E daí, então, poderíamos até mesmo nos questionar, poderíamos até nos perguntar, qual seria aquela peculiaridade da nossa vida pela qual nossa fé poderia ainda mais se sustentar, ainda mais ser entendida? Peculiaridade, eu digo aquela particularidade, ou seja, qual seria aquele aspecto da minha vida na qual eu poderia entender melhor a fé? No caso de Abraão, aqui foi a sua paternidade. Abraão já estava avançado em idade, Sara não poderia mais ter filhos, e mesmo assim Deus permitiu a Abraão de poder continuar a descendência. A mesma coisa pode, então, acontecer na vida de cada um de nós. Uma peculiaridade pode ser o modo pelo qual nós entendemos a Deus, o modo pelo qual nós entendemos o outro, o modo pelo qual nós podemos nos deparar com os desafios da vida no que diz respeito aos nossos dons, aos nossos compromissos, às nossas responsabilidades, à paternidade, à maternidade, ou seja, tantos aspectos de nossa vida na qual a fé pode nos iluminar e ajudar ainda mais a entender o modo pelo qual Deus se revela a cada um de nós. Daí, então, nós vamos vendo, depois de Abraão, aqui essas indicações que Abraão nos dá e que nos ajuda a entender melhor a nossa fé. Vamos ver que a fé de Israel vai na mesma linha, então, de Abraão. O Papa, então, aqui, vocês estão percebendo, ele está fazendo um percurso a partir das bases que nós temos no Antigo Testamento para que daí, então, nós possamos entender aquilo que está relacionado à nossa fé. Desse modo, então, nós vamos vendo a fé de Israel. A fé de Israel é uma chamada a percorrer um caminho. Porém, o que nos ilumina, o que nos dá como conceito novo de fé a partir da vida de Israel? A confissão de fé de Israel é como a narração dos benefícios de Deus na história do povo de Israel. Ou seja, é o modo pelo qual nós vamos percebendo, então, que a fé, se Abraão foi uma resposta, se Abraão foi uma colhida, a promessa, a abertura que Abraão deu a Deus e pelo qual, então, ele pôde ainda mais entender a identidade de Deus na sua própria vida para Israel. Israel entende quem é Deus e a fé se traduz numa recordação, ou seja, nos benefícios constantes, nas narrações constantes dos benefícios que Deus faz à vida daquele povo. Dessa forma, então, nós iremos dar continuidade à reflexão sobre a carta encíclica do Papa Francisco, a luz da fé, que nos ajuda a entender o que nós estamos vivendo neste ano no que diz respeito a esta fé como resposta ao amor de Deus. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre a carta encíclica do Papa Francisco sobre a fé e essas indicações que nos ajudam a entender ainda mais aquilo que é a importância da fé, sobretudo neste ano em que nós somos convidados a celebrar o Conselho Vaticano II nos seus 50 anos em que nós o vivemos e o recebemos na Igreja e os 20 anos de publicação do Catecismo da Igreja Católica. Estamos fazendo o percurso daquilo que é a lógica do pensamento do Papa Francisco, falando sobre a contextualização histórica no símbolo da luz que é relacionada à fé. Vimos então como é que nós podemos entender esta fé a partir de personagens como Abraão, como nós vimos, e aquilo que é a fé a partir da história do povo de Israel. Quais são as indicações de fé que nos dá também o povo de Israel quando nós entendemos toda a trajetória do povo de Israel para chegarmos também a entender o que que pode, o que que nos ajuda, o que que nos orienta a fé a partir do exemplo do povo. Daí nós vimos primeiramente que a fé no povo de Israel é a narração dos benefícios de Deus na vida daquele povo. Ou seja, traduzindo para a nossa própria vida hoje, nós podemos entender o quê? Que a fé, nesse ponto de vista, pode ser para nós também a narração dos benefícios que Deus faz na nossa vida. Quais são os momentos em que Deus se manifesta em nossa vida? Quais são os benefícios que nós entendemos que Deus nos proporcionou a partir do momento então que Ele pode, a partir do momento em que Ele provoca o nosso coração a tal ponto de poder agradecer e louvá-lo por todos os benefícios que Ele concede em nossa vida. A história da fé no povo de Israel, portanto, é essa a narração dos benefícios que Deus faz. Porém, dentro dessa história do povo de Israel acontece também algo que pode também hoje ser a tentação, no que diz respeito à nossa fé, o contrário da nossa fé, que é justamente a tentação da incredulidade, a incredulidade relacionada à idolatria do qual o povo de Israel viveu também naquele período. Ele diz o Papa no parágrafo 13. A história de Israel mostra-nos ainda a tentação da incredulidade em que o povo caiu muitas vezes. Aparece aqui o contrário da fé, que é a idolatria. Enquanto Moisés fala com Deus no Sinai, o povo não suporta o mistério do rosto divino escondido, não suporta o tempo de espera por sua natureza. A fé pede para se renunciar à posse imediata que a visão parece oferecer. É um convite para se abrir a fonte da luz, respeitando o mistério próprio de um rosto que pretende revelar-se de forma pessoal e no momento oportuno. É um parágrafo muito interessante, meus irmãos e irmãs, se nós pudermos acompanhar, ilumina muitas questões de nossa vida. Quantos de nós muitas vezes já duvidamos, quantos de nós muitas vezes procuramos até mesmo entender a nossa fé, entender qual é a nossa resposta a Deus, o que Deus significa na vida de cada um de nós e ao mesmo tempo os desafios também desta fé para a nossa vida de hoje. Daí o Papa nos fala que um dos grandes perigos e tentações que podemos viver no que diz respeito à nossa fé é a idolatria. Daí aparece aqui o que? Enquanto Moisés fala com Deus no Sinai, o povo não suporta o mistério do rosto divino, não suporta o tempo de espera. Interessante o que nos ajuda a entender a história do povo de Israel. Moisés vai para o Sinai, passa um tempo longo onde o povo não sabe, portanto, esperar, não sabe ter paciência naquele momento oportuno em que Deus se revelaria e, portanto, fizeram um bezerro de ouro, ou seja, cultuaram a um Deus feito por eles mesmos. Daí se traduz o que? Para nós hoje, refletindo sobre isso, a incapacidade da espera, a não suportação do mistério do rosto escondido da parte de Deus. Daí, o que a fé nos convida a poder viver nesse ponto de vista? Por sua natureza, a fé pede para se renunciar à posse imediata que a visão pode oferecer. É algo, meus irmãos e irmãs, aqui que o Papa, de fato, foi muito ousado em poder dizer porque toca, de fato, na ferida hoje existencial que diz respeito à nossa fé. A fé pede para se renunciar à posse imediata que a visão pode oferecer. A posse imediata. Hoje nós vivemos, poderíamos dizer, na cultura do imediatismo. Nós só podemos entender, nós só podemos dar credibilidade a alguma coisa se nós temos automaticamente o resultado daquilo que nós procuramos. porém, isso muitas vezes não funciona com a fé. A fé, ela é um tempo de espera. A fé é um tempo de paciência na qual Deus sabe o momento certo, Deus sabe a hora certa, o momento oportuno de poder revelar para nós aquilo que nós precisamos para continuarmos a nossa caminhada. O problema é que, se nós não sabemos esperar, isso acarreta uma consequência. esta consequência, nós vamos perceber justamente naquilo que o Papa diz. Por isso, a idolatria é sempre politeísmo, movimento sem meta de um senhor para o outro. A idolatria não oferece um caminho, mas uma multiplicidade de veredas que não conduzem a uma meta certa, antes se configuram como um labirinto. Mas não preciso de religião, não preciso de Deus até mesmo para poder viver aquilo que os homens, aquilo que nós vivemos, ou seja, a caridade, o amor, amo a minha família, amo os meus filhos, por isso então me sinto bem. Ou então, quando procuro um conceito de Deus, uma resposta de Deus, eu sei onde procurar, mas com certeza não está em uma religião, não está em uma concepção de Deus, está em alguma coisa. Essa é a visão individualista e limitada que a fé pode encontrar na vida do dia a dia de cada um de nós. Isso que o Papa nos chama a atenção. A fé sendo uma forma também, e procurando uma mediação para a nossa vida, tudo que nós somos na igreja hoje, é ponto, é passo para que nós entendamos ainda mais aquilo que diz respeito à nossa fé. E o Papa então conclui dizendo, a fé é um dom gratuito de Deus, que exige a humildade e a coragem de confiar-se e entregar-se para ver um caminho luminoso no encontro entre Deus e os homens a história da salvação. Daí nós tivemos então essa síntese bonita no que diz respeito à fé em todo esse percurso do Antigo Testamento, passando pela figura de Abraão, passando pela figura da vida do povo de Israel, naquilo que o povo de Israel também nos ensina no que diz respeito à fé, a memória que nós fazemos dos benefícios e dos dons de Deus na vida de cada um de nós, até passamos pela figura de Moisés que nos dá a ideia de mediação. A fé é necessária também na mediação que nós encontramos na igreja, que nós encontramos na religião, para que assim então nós possamos entender ainda mais e acreditar o quanto que nós estamos vivendo e acreditando sempre mais naquilo que é o Senhor na vida de cada um de nós. E aí daí o Papa continua então falando sobre a fé já do ponto de vista cristão. ele já passa para o Novo Testamento a figura de Jesus Cristo. A conclusão daquilo que é portanto a fé já plena a fé encontrando o seu ápice na figura de Jesus Cristo. Daí o Papa nos fala a história de Jesus no parágrafo 15 a história de Jesus é a manifestação plena da fiabilidade de Deus se Israel recordava os grandes feitos os grandes atos de amor de Deus que formavam o centro da sua confissão e abriam o horizonte da sua fé agora a vida de Jesus aparece como lugar da intervenção definitiva de Deus 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 nos dirige Deus é a suprema manifestação do seu amor por nós daí nós vamos vendo então que depois que percorremos todos os passos no Antigo Testamento na figura de Abraão do povo de Israel e de Moisés agora a plenitude daquilo que a fé do Antigo Testamento procurou sempre viver está em Jesus Cristo Jesus Cristo o centro de tudo aquilo então que se vive não há nenhuma garantia maior que Deus possa dar para nós certificar-se do seu amor como nos lembra São Paulo na Carta aos Romanos capítulo 8 versículos de 31 a 39 portanto a fé cristã o que é? a fé cristã é fé no amor pleno no seu poder eficaz na sua capacidade de transformar o mundo e iluminar o tempo a fé identifica no amor de Deus manifestado em Jesus o fundamento sobre o qual assenta a realidade e o seu destino último nessa forma então meus irmãos e irmãs nós vamos vendo aqui já o que significa Jesus Cristo para entendermos também a plenitude da fé entender a Jesus Cristo é conhecê-lo e saber que toda a revelação de Deus toda a forma pela qual Deus se identifica Deus se mostra ao homem está em Jesus Cristo e daí então nós vamos vendo que Jesus Cristo como diz o Papa a maior prova da fiabilidade do amor de Cristo encontra-se na sua morte pelo homem daí o Papa vai nos falar então sobre o que significa Jesus Cristo a plenitude da fé que está na pessoa de Jesus Cristo e daí ele conclui dizendo a fé no Filho de Deus feito homem em Jesus de Nazaré não nos separa da realidade antes permite-nos individuar o seu significado mais profundo descobrir quanto Deus ama este mundo e o orienta sem cessar para si e isto leva o cristão a comprometer-se e a viver de modo ainda mais intenso o seu caminho sobre esta terra daí então meus irmãos e irmãs nós estamos vendo a carta encíclica do Papa Francisco sobre a fé fazendo todo um percurso nesse primeiro capítulo onde ele nos fala dos fundamentos da fé no antigo e no novo testamento e mais ainda a contextualização eclesial também desta fé como comunidade que formamos unidos pela mesma fé para que dessa forma então nós entendamos aquilo que é a eficácia e a profundidade da palavra de Deus na vida de cada um de nós dessa forma vamos pedir ao Senhor que possa abençoar-nos e ainda mais garantir para nós a certeza da resposta que nós damos ao seu amor o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém Legenda Adriana Zanotto